E aí mano, se você é daquele que curte um celular bacana, um celular da moda, da hora, você está no lugar certo, link na descrição, GearBest, tem celular, tem drones, tem roupas, mochila, cadeira gamer, acessórios para o seu PC, placa de captura, e até PC gamer, tem relógios que conectam com o seu celular, cara, tudo enquanto é, aparelho eletrônico tem na GearBest, o link vai estar na descrição aqui, mas não somente aparelho eletrônico também não, tem muita coisa bacana, confere aí. Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui o Black trazendo mais um vídeo, galerinha, é o seguinte, no último vídeo eu dei algumas dicas aí de alguns títulos para você aproveitar na live americana, que sairia muito mais barato para você comprar com o GIFT Card em dólar, então vamos lá, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu já tenho um vídeo no canal de como fazer isso, mas eu vou fazer um outro, foda-se, vou fazer um outro mais atualizado que é esse daqui, então vamos lá, vou explicar para vocês como comprar na live americana, e lembrando, logo de início eu já vou falar, esse vídeo cara, não tem problema nenhum, não é glitch, não é nada, é uma opção do outro, você não vai fazer nada de legal, você vai apenas ir no seu próprio console e aproveitar uma opção que a Microsoft oferece, que ela não tem trava de região, então você pode ir em qualquer live aí, que seja americana, africana, sei lá, Rússia, qualquer live que você tenha um GIFT Card daquela região para aproveitar uma compra lá em outras regiões e aproveitar vários descontos, então vamos lá, primeiramente eu estou na minha live americana, e outra coisa que a galera acaba tendo, acaba tendo muito essa dúvida, se o jogo vai ficar em português. Galera, é o seguinte, se o jogo existir a versão em português, é só você fazer o seguinte, você vai na live americana, compra o jogo, e cancela o download, quando você voltar para a BR, você vai lá, pesquisa o jogo na loja, ele vai estar lá adquirido, é só você instalar, ou seja, ele vai ficar em português, mas você tem que colocar o jogo para instalar na live BR, você vai apenas comprar na live americana, beleza? Então vamos lá, primeiramente você vai fazer o seguinte, eu vou aqui, vou mostrar para vocês aqui, você vai comprar um GIFT Card, então é isso aqui, você vai ir no Mercado Livre, eu vou deixar um GIFT Card aqui na descrição aqui, de 10 dólares por 37,90, Se você quiser algo a mais de 10 dólares, tem um GIFT Card da mesma loja também, que é a que eu compro e recomendo, que é 25 dólares por 88 reais, 25 dólares por 88 reais, vou ver se eu acho também aqui, e coloco na descrição, caso você queira comprar mais coisas aí, além de uma só de 10 dólares. Então vamos lá, segunda coisa que você tem que fazer, depois de você ter comprado o seu GIFT Card, você vai resgatar o seu GIFT Card, beleza? Então você vai na sua conta, vai lá, você tem que, se o GIFT Card for em dólar, você tem que resgatar na sua live americana, então você vai ter que mudar para a live americana e resgatar lá, feito isso, aqui mesmo no PC você pode até olhar o seu saldo, não é necessário você fazer isso, mas se você tem dúvida, no caso, olha aqui, eu sou logado na minha conta aqui no PC, e nessas opções aqui abaixo aqui, você vê todas as moedas que você tem na sua carteira, se eu tiver somente reais, ia aparecer que somente reais, como eu tenho um saldinho pequeno ali, de reais e em dólar, está aparecendo aqui, unitage station, 1.54 dólares e Brasil aqui, 16.71 disponível, esse aqui é do Live Headers, aquelas paradas de recompensa, então aqui está separado por país as moedas que eu tenho, então o dinheiro não se mistura, o dinheiro se ele for em dólar, ele vai funcionar somente, na live americana, se ele for reais, ele vai funcionar somente na live BR, ele não faz a conversão quando você troca de live, beleza? Então fica entendido isso, então vamos lá, primeiramente você vai no seu console, agora, primeiramente não, primeiramente eu já dei o passo, né, agora que segundamente, sei lá, foda-se, vamos lá, você vai no seu console, você vai na aba aqui, na aba configurações, você vai clicar em configurações, sistema, sistema, idioma e localidade, feito isso, você vai vir em localidade e colocar aqui Estados Unidos, Estados Unidos e vai reiniciar o seu console, agora o console vai reiniciar aqui, vou fazer um pequeno corte e vou voltar quando ele voltar, na verdade, quando ele for voltar, ele já vai voltar para a live americana, como eu coloquei ele, Estados Unidos, não é necessário mudar a linguagem do console, apenas a região já basta aí para você mudar para a live americana, beleza? Então quando voltar aqui, a gente volta no vídeo. Então vamos lá, vamos lá, galerinha, já voltou aqui para a live americana, eu já estou na live americana, mas eu não mudei o idioma, então estou, estou somente na live americana, aqui na região americana, mas estou com o idioma em português ainda, então vamos lá, para você comprar o jogo, o que você vai fazer agora? Agora, você vai localizar a sua loja do Xbox, você vai vir aqui em resgatar o código, vai usar o seu código de gift card, em aqui, na Xbox Live americana, se você comprou um gift card americano, em dólar você vai usar ele aqui, usar código, feito isso, você vai localizar o jogo que você queria comprar agora, você vai aqui em ofertas, ou vai pesquisar o jogo na loja, no caso, vamos aqui em ofertas, para a gente usar apenas um jogo de exemplo, vou colocar ali, mostrar tudo, vou usar aqui o Mortal Kombat, que é o que eu falei que estava 10 dólares, ele está acho que 60 reais na live BR, na live americana 10 dólares, ou seja, 37 e 90, você vai clicar sobre o jogo, o meu aqui, quando eu vou colocar adquirir, vai aparecer uma senha, que é uma senha que eu coloquei no meu console, na sua não vai aparecer provavelmente aí, se você tiver senha, coloque sua senha, se não, você vai comprar normalmente, mas a primeira vez que você for comprar o seu jogo na live americana, ele vai pedir um endereço, como tem estados que cobram impostos, se você colocar um endereço de um estado que cobra impostos, o que ele vai fazer? ele vai cobrar o imposto, ele vai cobrar 10 dólares, mais alguns dólares a pequeno quebrado de imposto, então para você não pagar esse imposto, o que você vai fazer? você vai colocar o endereço de um estado americano que não cobra impostos, por exemplo, da Califórnia, do Oregon, do Delaware, Montana, New Sharp, Pyre ou Alasca, qualquer um desses aqui que você colocar aqui não tem impostos, você pode pegar uma linha dessa aqui que já é um endereço e colocar assim que for pedido aí para você colocar o endereço, você coloca uma dessas aqui com o número tudo certinho e pronto, colocando o endereço na sua live americana, o que você vai fazer? você vai selecionar o seu saldo lá, que vai estar 10 dólares, você vai selecionar o seu saldo e pagar com ele, feito isso, você vai no seu jogo e vai cancelar o download do seu jogo, cancelando o download do seu jogo, você vai vir para configurações, você vai vir aqui de novo, sistema, idioma e localidade, você vai colocar em localidade, que você vai colocar BR, é Brasil, na verdade, ó Brasil, feito isso, você vai reiniciar o seu console, reiniciando o seu console, você vai estar na live BR novamente, então você vai lá na loja lá e pesquisa um horto ao combate, ou vai no pronto para instalar, que provavelmente vai estar lá, feito isso, vai estar lá adquirido, você vai colocar instalar o jogo, se o jogo existir alguma linguagem ou dublagem em BR, assim ele vai ficar em BR, no caso, porque você está instalando o jogo pela live BR, a live do Brasil, beleza? Então, basicamente, é isso daí para você comprar o seu jogo na live americana, primeiramente, você vai comprar um gift card em dólar, você vai resgatar na sua conta na live americana, para ele valer, porque ele só funciona na live americana, localiza o jogo na loja, tenta comprar o jogo, ele vai pedir pela primeira vez, somente a primeira vez, um endereço americano, você vai colocar o endereço sem imposto, de um estado sem imposto, que seria Califórnia, por exemplo, e vai adquirir o jogo. Adquirindo o jogo, cancele o download para ele não instalar pela live americana, se você instalar pela live americana, mesmo que ele existe um pacote de português lá, ele vai instalar em inglês, então, cancele o download, volte para BR e instale na BR, beleza? Então, espero que tenha ficado entendido aí para vocês de como comprar na live americana, tem bastante títulos que você pode aproveitar com esse desconto, tem o vídeo anterior que eu fiz das promoções e dei algumas dicas de jogos para você aproveitar com 10 dólares na live americana, beleza? Mas tem outros títulos que você pode fazer do mesmo esquema, beleza? Então, isso aí, tamo junto, valeu, é nóis aí, comenta qualquer coisa aí, se você entendeu, se você não entendeu, se você precisa de alguma ajuda, comenta aí que a gente tenta ajudar vocês, beleza? Então, isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri